Amiga dona de casa, olhe fixamente para esse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai escutar minha voz dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom, compre batom, seu filho merece batom.